CYBERFUCK 2017 Em pleno 2077, ano da tecnologia, ano do cyberboquete Você vem me dizer que não vai mais me dar Que eu vou ficar sozinho nunca mais como ninguém Oh, oh meu bem, não preciso de você Vou baixar um pack de pus, vou fuder com meu PC Oh, oh meu bem, não preciso de você Vou baixar um pack de pus, vou fuder com meu PC Capitalismo, seu vagem, vitorístico do mal Ela cresceu da porra toda, não é mais sentimental Capitalismo, seu vagem, vitorístico do mal Ela cresceu da porra toda, não é mais sentimental Venta, ciborgue, dá buceta de metal Venta, ciborgue, dá buceta de metal A tropa do robôzão hoje vai te tacar o pau Venta, ciborgue, dá buceta de metal Venta, ciborgue, dá buceta de metal A tropa do robôzão hoje vai te tacar o pau Diretamente do Federal District MC Marra, IWS no beat IWS no beat IWS no beat Em pleno dois mil e setenta e sete ano Da tecnologia, ano do cyber pocket Você vem me dizer que não vai mais me dar Eu vou ficar sozinho nunca mais como ninguém Oh, oh, meu bem, não preciso de você Vou baixar o pé que te puse Vou fuder com meu PC Capitalismo, seu vagem, vitorístico do mal Ela cresceu da porra toda, não é mais sentimental Capitalismo, seu vagem, vitorístico do mal Ela cresceu da porra toda, não é mais sentimental Venta, ciborgue, dá buceta de metal Venta, ciborgue, dá buceta de metal A tropa do robôzão hoje vai te tacar o pau Tenta, ciborgue, dá buceta de metal A tropa do robôzão hoje vai te tacar o pau A tropa do robôzão hoje vai te tacar o pau